Fala aí pessoal! Quarta-feira, mais um dia de treinar em casa com casa. Nessa semana estamos treinando o fortalecimento de membros superiores. Estamos utilizando uma garrafa reciclável. Eu estou usando aqui uma diamaciante, você pode usar uma outra aí na sua casa, ok? Você vai pegar essa garrafinha e nós vamos fazer os nossos três exercícios do dia utilizando ela. Espero que divirtam-se aí, treinando em casa com o casa. Para o nosso primeiro exercício do dia, segurando a garrafinha na mão, nós vamos cruzar o braço até a altura do outro ombro e voltar com ele abaixo novamente. Sempre com a palma da mão para cima. Pode fazer dez repetições com o lado direito e dez repetições com o lado esquerdo. Fechou o primeiro exercício. No nosso segundo exercício, vamos ainda segurando a garrafinha, vamos elevar o nosso braço até a altura do nosso ombro e vamos descer novamente. O ângulo em que nós vamos subir não é na altura do tronco, é um pouquinho à frente. E vai fazer dez repetições com o lado direito e em seguida dez repetições também com o lado esquerdo. Para fechar o nosso treino do dia, pode ficar de joelho, sentula no calcanhar. Vai pegar a nossa garrafinha, vai passá-la por trás da cabeça. Estende e flexiona o cotovelo, passando por trás da cabeça. Fez dez repetições do lado direito. Finaliza fazendo também dez repetições do lado esquerdo. Fechando assim os três exercícios de fortalecimento do dia. Fechando assim.